Hoje é dia de fazer um vídeo que as pessoas pedem há muito tempo Vamos falar de roupas para ir na faculdade E aí algumas pessoas vão dizer Ah, usa qualquer roupa! E o Ed vai falar E o Ed vai responder o quê? Concordo Acabou o vídeo, tchau Mas muita gente realmente perguntou Fala umas roupas aí pra faculdade Vai, tipo, na minha época as pessoas iam de chinela Eu ia de chinela com uma folha de papel solta Eu ia de chinela Bermuda de algum time, porque eu era da Atlética Eu pegava o short E camiseta da bateria, camiseta do Juca Mas talvez nem todo mundo seja um sujinho da comunicação como eu era Como eu era, porque eu também era desse jeito Vamos dar dicas de como ir bem vestido na faculdade Sem ser tipo Ed E sem gastar muito dinheiro também pra faculdade naquela época, né? Assim, você que está preocupado em ir bem vestido na faculdade Parabéns Porque na minha época na faculdade eu preocupava só em passar de ano Tirar xerox E tomar banho de vez em quando Xerox é mó caro Então, por isso, o seu dinheiro O dinheiro você pensa Eu vou pra uma cervejada Ou eu tiro xerox É, volta pro vídeo Primeira dica da Maria Usa peça confortável pra você ir pra aula Porque, né? Afinal de contas, você vai estar lá Horas do seu dia Sentado, bunda na cadeira É, peças confortáveis Práticas Você está indo pra um ambiente estudar A faculdade vai te ajudar a ter conhecimento A conseguir entender melhor uma matéria Que pode gerar um bom trabalho pra você Que pode gerar uma coisa que vai te ajudar num job Num trampo Então, não adianta nada você ir pra desfilar Vai vestido que nem a Lady Gaga usando um bife E não presta atenção na sala Então eu prefiro Eu, sinceramente, prefiro que você vá vestido com qualquer roupa Mas estude bastante Aprenda Converse com a galera E faça uma network legal Do que você vai querer desfilar e ir pra porra de um desfile de moda Exato Mas, tudo bem Vamos começar com comunicação Certo? Que é uma faculdade de comunicação Às vezes ADM Psicologia Às vezes uma faculdade de medicina Uma roupa prática e bem simples Sim É calça jeans E camiseta E camiseta, exatamente Se você acha jeans muito básico Troca pra uma calça de sarja E aí a calça de sarja Pode ser uma calça marrom Uma calça marrom clara Uma calça azul Vermelha Mostarda Você tem diferentes tipos de cores Que você pode dar um upgrade no seu visual Sair do tradicional Se você tem dificuldade Pra combinar as cores das suas roupas Vai ter um videozinho aqui em cima da Maria Dando várias dicas De como combinar as cores da sua roupa Então isso é o combo mais básico Sim E ele é bom também Porque, por exemplo Diferente da calça jeans Que é bem mais casual Se você coloca uma calça de sarja Vai que pinta uma entrevista de emprego Vai que rola alguma coisa Depois da aula Que você possa dar uma esticadinha Você já tá com uma roupa Que é um pouquinho melhor Do que uma calça jeans Tem umas camisas de algodão Que eu acho muito maneiras Acho que são camisas bem casuais Principalmente da Yukon Eu gosto muito da Yukon Sim, verdade Eu uso bastante as camisas deles Eu acho que pode ser uma opção Se você é um pouquinho mais Gosta de usar camisas Ou seja, um pouco mais formal Mas eu não sei se é a vibe da galera Usar camisa na faculdade É, na faculdade não Acho que talvez só assim Nesse momento de arriscar Porque vai que tem uma oportunidade Que aparece aí depois, né O ideal mesmo É ficar nas roupas mais básicas Agora vamos supor que você estude de manhã Ou estude numa cidade litorânea Ou uma cidade que faz muito calor Nordeste, Rio Uma peça que eu acho incrível São as bermudas de moletom Sim Bermudas de moletom são confortáveis São uma invenção de Deus Muito obrigado você Que inventou a bermuda de moletom pra gente Vá de bermuda de moletom sem cueca Na sua faculdade Brincadeira Nunca vá de bermuda A boletom sem cueca Dependendo dos hormônios ali, né Faculdade Fazer PUC, então Deixa o pega Cara, PUC É um problema PUC, cara Mas vamos supor aí É a Nem sei o que ela falou Mas a bermuda de moletom Ela combina Ela tem várias cores Ela é uma super confortável Combina aí uma bermuda de moletom Com um tênis casual Um pouquinho mais bonitinho E uma camiseta E, mano Tá feito Show Cuidado Com bermudas de surf Bermuda de surf É legal pra surfar Não que eu tenha preconceito Mas eu tenho Mas eu acho que a bermuda de surf Ela é perfeita pra surfar Eu acho a bermuda de surf Muito específica, tá ligado Me lembra muito Praia É, me lembra praia Me lembra muito clipe de funk ruim, tá ligado Sim, você é aquela bermudana Cícera Você acredita Você acredita Fala uma marca de surf aí Você que é bem Bilabong Fatal Fatal surf Bilabong Fatal surf total Assim Bombongo Nossa É, oombongo Com um Juliette A camiseta aqui Daquelas marcas de Daivota Que virou um paulista Aqui, ó Bombeito Aqui, ó Portando o kit Tá ligado Com pulseirona de ouro Eu não acho fera Tinha puída Porque tinha os caras com a vanapuc Assim, com as caras De moletom quase rasgando no cu Não, não, não é isso que a gente tá falando Tá destruída Tem umas calças de moletom mais estilosas Que nem da foto da Maria E tem umas que foi o que a sua avó te deu Pra você não sofrer no inverno Vamos manter a raízica e o decoro Aquela calça de moletom que você compra da tia Que tá fazendo moletom Pra ajudar É Então você compra no soldão do Carrefour Exato Você passa fazendo o Carrefour Tá comprando batata no Carrefour Fala Pô, essa calça tá barata, né? Que levar? Mas como eu disse Eu ia pra faculdade Tal qual Impedinte vai pedir esbola no farol Então eu não sou muito critério É um ponto de referência Mas, né? Hoje em dia Não usaria Eu nem sei o que eu tô fazendo no vídeo De como se vestir bem pra faculdade Uma foto Tem uma foto do Ed na faculdade? Só me botaram É Pode botar Só me botaram aqui Eu era o mascote da faculdade Ele ia pra faculdade com roupa Eu só era a minha escala de vídeos com a Maria E eu vim parar aqui Eu nem queria gravar isso E agora a gente vai pros inscritos mais estilosos da semana Que se vestiram muito bem Diferente do Ed na faculdade Vamos instituir aqui no canal Toda vez que eu vim se veste mal A pessoa se veste tão mal Quanto o Ed na faculdade Quanto o Ed na faculdade Certeza Como que a pessoa manda a foto dela pra aparecer? Ou você pode postar a sua fotinho Com a hashtag EstiloMHM No Instagram Que a gente sempre tenta selecionar As melhores fotos pra aparecer aqui E servir de inspiração pro Brasil Pro mundo O primeiro é o Thiago Que fez uma combinação muito legal Ele fez uma coisa com a calça Que tá na moda fazer agora E eu acho incrível Ele dobrou a barra da calça assim Mais pra cima E usou um mocassin Sem meia Tá bem Tá bem legal Tá vendo? Você devia estar aprendido Esse tipo de dica Essa parada Chama Mencall Mencall Que é mostrar o tornozelinho Causa uma polêmica Sem tamanho Então se você é contra Mostrar os tornozelos Que eu sei que boa parceira Do nosso público é contra Postem aqui Hashtag Tornozelonão Pra Maria ter uma ideia Pobre Thiago Mas porque É uma polêmica Eu acho masculino Você acha bonito? Eu acho legal Se você sabe fazer Você não vai levantar Esperando a chuva Você levanta a barra da calça Você levanta a barra da calça Falando brejo Falando brejo Mas eu sei que o Margarida odeia Mas isso tá legal O Edu foi pra um festival de rock Com um visual assim Bem, bem show Ele tá com uma bandana Por baixo do cabelo dele assim Com um visual meio que Azul ali anos 80 Só que sem ser forçado Tá com uma camisa preta Uma calça Um tênis E uma jaqueta jeans Amarrada na cintura Tá muito legal Tá simples Mas tá com muita personalidade E o que eu achei mais legal Foi o bigodinho dele Naquele estilo bem clássico Sabe? Rentalbar Rentalbar Tá muito legal E o último é o Giovanni Ele tá usando uma outra tendência Que também tá muito forte Que é a roupa camuflada Mas ele usou só no boné E na calça Fez uma combinação bem legal ali E ele usou um tênis branco Que eu achei ousado Eu achei diferente Eu não combinaria com um tênis branco Mas do jeito que ele fez Ficou muito legal Então ó, parabéns Giovanni Você me surpreendeu E parabéns a todos vocês Que não se vestiram que nem eu na faculdade Um grande abraço Tchau